A Delegacia de Investigações Gerais, a DIG, esclareceu o caso de latrocínio ocorrido na semana passada que vitimou o taxista José Marreto, de 72 anos. Duas pessoas são acusadas de terem cometido o crime. A delegada doutora Silvana Ferreira da Silva relata como ocorreu os fatos. Foram recuperados pela polícia o telefone celular da vítima e encontrado o luminoso do veículo que foi jogado em uma área rural. Depois que o corpo do taxista foi encontrado nas águas do Rio Pardo, a polícia iniciou as investigações para apurar a autoria do crime, tendo o carro sido localizado na cidade de Sertãozinho. Os acusados são moradores do bairro Marília, sendo um de 19 anos que teria participado da trama para o roubo e o autor do crime, JJPN, de 18 anos de idade. Olha, na verdade, o primeiro identificado, o que nós conhecemos por neto, vou utilizar aqui os sobrenomes, os nomes, aliás, né? O neto, o vulgo Estrelinha, que já esteve preso recentemente por tráfico de entorpecentes e saiu há dois meses da cadeia. Ele e o Jonathan, o de Jonathan, que é um garoto de 19 anos, que tem passagens pela polícia por furto, por roubo, e já fez parte da gangue da fraldinha, que houve uma época aí que aterrorizou aí nossa cidade. Os dois deliberaram assaltar um taxista para poder obter o veículo e fazer dinheiro da venda desse veículo. Então, naquela data, eles, aleatoriamente, escolheram fazer o roubo ligando para um taxista. Ligaram lá para o ponto da rodoviária e quem atendeu foi o Sr. José. Pediram a corrida para que fossem pegos na rua 38, nos cruzamentos entre a 31 e a 33. Pediram que fossem levados no prostíbulo da Soninha, no Jardim Caissara. Quando o Sr. José adentrou na estrada de terra para poder chegar até o local acertado, o de Jonathan retirou da calça a faca que ele trazia, que retirou da casa dele, ameaçou o Sr. José, anunciou o assalto, passou para o banco de trás, o neto já pegou a fita de plástico e algemou o Sr. José, mandou que o Sr. José fosse se sentar no banco do passageiro e o neto assumiu a direção do veículo. Pelo relato à polícia de um dos envolvidos, o taxista passou por horas de terror, sendo a todo instante ameaçado de morte. Segundo o Jonathan, o neto a todo momento dizia que queria matar o Sr. José, porque o Sr. José iria delatá-los e ele não queria que isso acontecesse. Segundo o Jonathan ainda, ele manifestou que ele não concordava com a morte do Sr. José, mas, segundo ele, o neto teria dito a nossa liberdade é mais importante do que a vida dele. E que o Sr. José a todo momento falava que não queria morrer, que tinha família, que eles podiam levar o carro e o que ele tinha, que ele não ia contar para ninguém que eram eles os autores do crime. Mas o neto, segundo o Jonathan, repetia que teriam que matar o Sr. José. Neto decidiu que teriam que ir para as margens do Rio Pardo. Depois que passou a ponte, ali próximas, nas proximidades do Bar da Marcela, eles entraram numa estradinha de terra direita, pararam o veículo. O neto perguntou para o Sr. José se ele tinha dinheiro. Ele, algemado, disse que na carteira dele, no bolso da carteira, no bolso da camisa, ele tinha uma carteira e tinha dinheiro, que eles podiam pegar, mas que não fizesse nada com ele. Então, eles pegaram a carteira, retiraram os R$ 320,00 que tinham. E, segundo o Jonathan, o neto que estava no banco da frente, passou o braço direito no pescoço do Sr. José e começou a apertar. O neto pegou uma outra fita que ele trazia de plástico, passou em torno do pescoço do Sr. José, apertou, inclusive utilizando o dente para fazer mais força, para apertar, porque a gente sabe que essa fita, ela corta o dedo, né? Então, provavelmente por isso ele deve ter usado mais força e preferiu usar o dente. Então, eles fizeram o retorno, pararam no meio da ponte, o Jonathan saiu do banco de trás, abriu a porta do passageiro da frente, pegou o corpo do Sr. José e jogou no meio da ponte, até ouvir o corpo bater nas águas do rio Pardo. E ali também ele jogou a arma que ele utilizou para ameaçar o Sr. José. A polícia ouviu um dos envolvidos e tem identificada a autoria do crime. Segundo o Jonathan, eles saíram dali, o neto ainda dirigindo o veículo, pensando para quem que eles iriam vender. Então, decidiram ligar para um conhecido deles de 18 anos também, que também tem passagens por entorpecentes e que se chama Charlie. Foram até a casa do Charlie, o Charlie entrou no veículo, eles saíram dali, foram até o edifício, o condomínio Mônaco, no caminho foram jogando os documentos do Sr. José pela rua. E dali eles partiram para Ribeirão Preto. Segundo o Jonathan, ainda erraram alguns caminhos de saída, porque não tinham prática de andar na rodovia, mas conseguiram chegar os três a Ribeirão Preto, onde pretendiam vender o veículo do Sr. José. E no dia seguinte, tentaram vender o veículo no bairro Simeone, mas quando eles falavam que era produto de latrocínio, ninguém quis comprar o veículo. Então, o Charlie se lembrou que ele tinha um conhecido em Sertãozinho. E esse conhecido de Sertãozinho foi quem teria comprado o veículo por R$ 1.400,00. Razão do veículo ter sido localizado lá em Sertãozinho.